Estamos aqui na rádio do seu esporte Bradesca Esportes FM 91.1 na Cidade Maravilhosa. Vamos falar agora do âmbito jurídico, já que estamos na linha com o doutor Gabriel Moreira, ele que é especialista em direito penal do escritório RS Farias Advogados e está cuidando do caso, da briga de torcidas que tivemos. Ainda temos corintianos que estão passando por algumas situações aqui no Rio de Janeiro. Para começar, Gabriel, gostaria que você deixasse a gente a par das situações. Como é que está esse caso? Ainda tem corintiano no Rio? Está uma situação complicada? Como é que está a situação? Boa tarde a todos. Ontem nós realizamos a audiência de custódia no fórum aqui da Capital. A audiência é presidida pela doutora Marcela Sadi Karam, na qual ela converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva de todos os 31 acusados. Eu, particularmente, advogo apenas para o André Luiz Tavares, que é um rapaz que sequer estava no interior do Maracanã no momento da confusão. Ele ainda estava nas imediações do estádio. Nós temos fotografias que demonstram que ele não estava na arquibancada no momento da confusão e nós vamos fazer chegar isso até o próximo magistrado competente para apreciar a nossa demanda de habeas corpus. E hoje entraremos com esse habeas corpus para que essa decisão da magistrada da custódia seja revertida. Agora, eu queria que você falasse com relação à atitude que foi tomada pela polícia do Estado do Rio de Janeiro de isolar os torcedores. No âmbito jurídico, é algo que poderia ser feito, não poderia ser feito? Talvez tivesse faltado bom senso? Como é que vocês enxergam isso? Veja bem, o que aconteceu no Maracanã foi grave, muito grave. Tanto da parte dos torcedores, como também da parte dos policiais militares. Ambos realmente extrapolaram qualquer razoabilidade. O que eu penso é que a polícia não pode, após o jogo, destinar um espaço para que todos ficassem em cárcere, cárcere privado, aguardando uma deliberação dos policiais acerca de quem deveria ser ou não conduzido à delegacia. Determinaram que todos tirassem as camisas, ficassem agachados e começaram uma verdadeira seleção de quem era parecido, dos rostos que mais se assemelhavam com aqueles que foram analisados nas imagens. E a partir daí, a polícia começou a selecionar. E selecionaram 31, a partir de, ah, é careca, é gordo, que usa barba, tem tatuagem. Então, a seleção se baseou nisso. Se você colocar perfilado os 31 que estão detidos, 80% possuem as mesmas características. Então, você já vê nitidamente que houve uma seleção de quem deveria ou não ser conduzido à delegacia. E, além disso, é claro, houve uma força absolutamente desproporcional, foram agredidos, 18 deles relataram agressões na audiência de custódia ontem. Inclusive, mostraram as marcas das agressões. São cenas fortíssimas. Claro, nada justifica a truculência policial após o jogo. Deveria, sim, ser apurado, ser investigado. As imagens deveriam ter sido analisadas com mais calma para que essas pessoas, os verdadeiros culpados, os verdadeiros responsáveis pela confusão, pudessem ser encaminhados até a delegacia. E não simplesmente prender todo mundo após o jogo, selecionar aqueles que pareciam com as pessoas das imagens e encaminhar para a delegacia. Hoje nós temos um inocente que sequer estava dentro do estádio no momento da confusão e está há três dias no complexo de Bangu. Agora, você, com certeza, está a par do que a polícia acha de tudo que aconteceu, do que eles se manifestam quanto a isso. A gente entrevistou aqui na Bradesca Esportes FM o Major Silvio Luiz do GEP. Eu vou reproduzir o que ele falou para a gente para que você possa comentar e até escorrer sobre o assunto. Ele falou o seguinte, que o mais importante é que conseguiu identificar as pessoas e levar a cidade da polícia e que a PM fez o papel dela que é efetuar as prisões e espera a punição deles e que é de praxe aqui no Rio de Janeiro os torcedores adversários permanecerem no estádio após o fim do jogo pelas proporções que tiveram ontem, no caso, no dia do jogo, manteve mais tempo e, segundo ele, teriam esse direito. Queria que você comentasse sobre esse assunto. Olha, veja bem, o Major, com certeza, sabe o que está falando. Eu concordo na parte que ele diz que, nesse tipo de evento, quando a torcida visitante tem um espaço pré-determinado pelos órgãos de segurança e de administração do estádio, do mandante, como o Flamengo era um mandante, então o Corinthians teria um espaço pré-determinado, que normalmente é no setor leste do Maracanã, ali à direita das cabines de televisão. Então, ali ficam torcidas organizadas, famílias, crianças, mulheres, todos os Corinthians ficariam ali naquele espaço. Não tem uma outra disposição possível. E é de praxe. Sempre que termina um clássico, um clássico nacional, como Flamengo em Corinthians, ou qualquer outra torcida visitante, ela tem que aguardar realmente a evacuação da torcida local para depois ser conduzida de forma segura pela polícia militar até as imediações do estádio, onde de lá eles vão seguir, vão entrar em ônibus, transporte público, enfim, vão seguir o seu caminho de volta para casa. Só que o que aconteceu no Maracanã no domingo extrapolou qualquer tipo de razoabilidade. Então, o que fizeram foram liberar as mulheres e crianças e deixaram homens, alguns pais de família, deixaram eles simplesmente presos, mantidos ali sob a custódia da polícia militar, sem qualquer tipo de justificativa para alguns que nada se relacionavam com os fatos, e simplesmente analisaram as imagens e selecionaram ali as pessoas que se pareciam com aquelas que apareciam no vídeo. Se você pegar as fotos que tem nos autos, o meu cliente específico não aparece nenhuma delas. então, de onde surgiram esse reconhecimento dos policiais? Como é que 31 pessoas são reconhecidas no calor do momento pelos policiais? O meu cliente tem uma questão incontroversa, ele estava fora do estádio, então daí você já pode relativizar o que foi afirmado pela polícia militar. Agora, não estamos aqui defendendo o que foi, o que aconteceu no interior do Maracanã. foi muito grave por parte dos torcedores responsáveis pela confusão, devem ser punidos. Agora, o que nós não podemos é colocar todos no mesmo barco. Então, as pessoas têm que se perguntar se dentre aqueles 31 que foram detidos, se existe um, pelo menos, que em nada se relaciona com os fatos, como é o caso, André. Então, nós vamos fazer chegar o conhecimento de quem é competente para analisar o nosso pedido de habeas corpus que ele estava fora do Maracanã e realmente estava. Então, uma pessoa que está pagando por outras pessoas e nada se relaciona com a confusão. Só uma dúvida, não sei até se você vai poder me explicar. O Flamengo, juridicamente, na parte esportiva, pode ser punido por causa da punição? Foi relatado em súmula. E quando é que vai ser a próxima audiência? O Flamengo, ele pode sim ser punido, o estatuto deve ter um regimento nessa parte da esportiva. Com certeza, o Flamengo cabe uma punição, uma perda de mando de campo. Acho que para o Corinthians também, que agora o visitante também pode ser punido. Como o Flamengo já foi, recentemente perdeu, salvo engano, três ou quatro mandos de visitante e possibilidades de torcida visitante comparecer do Flamengo, o Flamengo pode sim ser punido. Agora, nós não temos previsão ainda de quando ocorrerá a próxima audiência. O que nós vamos fazer é um habeas corpus para tentar reverter essa decisão da custódia e esse habeas corpus vai ser protocolado hoje na justiça. Estamos conversando aqui na rádio do Seu Esporte com o doutor Gabriel Moreira da RS Faria Advogados, falando sobre a situação dos torcedores corintianos aqui no Rio de Janeiro, depois do Clássico e de toda aquela confusão que tivemos. Gabriel, queria agradecer sua participação aqui na Bradesca Esportes FM esclarecendo para a gente essa situação. Queria deixar uma questão para finalizar sobre a ação da polícia dentro dos estádios, inclusive o nosso apresentador Edilson Silva é terminantemente contra porque é um evento que tem cunho de ganhar-se dinheiro ou seja, é um comércio e teoricamente não poderia ter dentro do evento para ganhar dinheiro e ao mesmo tempo a gente tem essas atitudes que acabaram acontecendo onde os torcedores foram privados até do direito de ir e vir. Queria que você para finalizar comentassem esse assunto dessa atuação da polícia não só do Rio de Janeiro mas no Brasil inteiro se é algo que realmente deve ser visto até porque é um evento que gera lucro. Veja bem, o que aconteceu essa resposta da polícia militar detendo 31 pessoas naturalmente foi uma resposta em razão das cenas que foram veiculadas na mídia isso é inegável a polícia tinha que dar uma resposta mas não a resposta que deu da forma pela qual ela se deu veja bem nós apoiamos o trabalho da polícia inclusive achamos que o grupamento especial de policiamento de estados é muito eficaz vem fazendo um trabalho realmente muito bom a tropa de choque ela contém realmente muitas aglomerações e manifestações de violência nos arredores do Maracanã e dentro também concordo que realmente por se tratar de um evento privado a polícia militar não deveria fazer esse policiamento no interior do estádio mas não somente garantir a segurança fora dele mas se nós realmente tivermos que refletir aqui as políticas de mudança para que isso não volte a acontecer com certeza vocês já debateram isso bastante em outras confusões que já presenciaram nós advogados também então acho que medidas drásticas deveriam ser tomadas como por exemplo adotar um modelo inglês que é o modelo que você compra um passaporte para todos os jogos os torcedores são identificados os torcedores que já se envolveram em algum tipo de violência no estádio dentro do estádio ou fora dele são identificados são conduzidos a delegacia na véspera do confronto ou no dia do confronto horas antes então são políticas que podem ser adotadas para você prevenir porque não adianta ter uma política repressiva se nós não temos qualquer política preventiva então nós só vamos bater na mesma tecla sempre como nós dizemos vamos continuar enxugando o gelo então acho que uma reflexão profunda deve ser feita a polícia ficou numa situação muito delicada no domingo nós sabemos disso mas ao mesmo tempo nós também temos que garantir que pessoas do Corinthians torcedores do Corinthians que foram lá para assistir o jogo devem ter seus direitos respeitados e o André hoje é uma pessoa que está no complexo penitenciário de Bangu há três dias sem ter feito absolutamente nada e tendo estado fora do estádio no momento da confusão ele entrou no estádio e sequer sabia que havia tido confronto entre policiais e torcedores e aí depois do jogo aconteceu tudo aquilo que vocês viram nas imagens tá certo obrigado Gabriel obrigado a vocês estou à disposição um grande abraço e aí e aí Obrigado.